Na cidade de Itaiomi, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil investiga a motivação que levou um homem a matar outro por disparos de arma de fogo e ainda usar um facão para golpear a vítima, que tinha 22 anos. Esse homicídio aconteceu na área rural. De acordo com os militares, o suspeito é um idoso de 69 anos que foi preso, mas ele nega participação. O corpo de Douglas Alves de Souza, de 22 anos, foi encontrado por trabalhadores de uma propriedade rural durante a manhã. O rapaz apresentava sinais de violência provocados por tiros e no rosto um corte profundo causado por golpes de facão. A PM foi acionada e prendeu o suspeito de matar Douglas. Tão logo tomamos conhecimento do fato, as equipes deslocaram até o local, onde já estava lá, infelizmente, a vítima já morta. Fizemos vários levantamentos na região lá, no momento em que conseguimos localizar, ter informações a respeito da localização do autor. As equipes deslocaram até a residência do autor, onde conseguiram lograr êxito na prisão dele. E agora nós conduzimos ele, as testemunhas do fato, para a autoridade de polícia judiciária, que tomará as providências cabíveis para o caso. O suspeito de 69 anos foi preso na cidade de Alpercata e conduzido para a delegacia. A polícia acredita que o idoso contou com a ajuda de um cúmplice para executar o trabalhador rural. No depoimento, ele negou a autoria do crime. Perto das 8 horas, a mulher saiu para trabalhar e, desesperada, correu para ajudar o companheiro caído próximo à porteira. Ela gritou por socorro e alertou outros vizinhos. Por telefone, a polícia recebia informações e denúncias sobre a desavença entre as duas famílias que teriam começado na cidade de Matias Lobato, tempos atrás. E que o jovem fazia ameaças contra o idoso, falando que iria vingar a morte de um irmão. No momento da prisão desse homem suspeito de ter cometido o crime, a polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio. É importante ressaltar que, em desfavor desse autor, já tinha um mandado de prisão em aberto, também pelo crime de homicídio. Então, acaba que hoje nós conseguimos tirar mais um, né, possível, mais um autor de homicídio das ruas aí. Poderia ocasionar outros homicídios aí também. O irmão da vítima entregou o celular de Douglas para a polícia. A PM suspeita de troca de mensagens entre o idoso e o trabalhador rural por meio de um aplicativo. O telefone do suspeito também foi recolhido por ter provas a respeito do homicídio. Moradores não quiseram comentar sobre o assunto e nem acompanhar o andamento das investigações. Mais uma vez aí, com os trabalhos em conjunto também com a polícia civil, a gente conseguiu ser efetivo em mais uma prisão de mais uma pessoa aí que vem cometendo crimes na região de governador Baladades. Estamos à disposição da sociedade. Conte conosco, caso tenha alguma situação, alguma informação para nos passar, ligue um 8-1, nós estamos à disposição de vocês.